Oooooopa! Fala, tudo tranquilo? Roma! Vamos chegar chegando Aqui no Nine Souls, no próximo No próximo boss, no próximo mapa Pra frente lá na fábrica Aqui No grande salão Tem uma Uma quedinha que a gente faz ali pra poder Concluir o mapa de baixo Vamos limpar aqui, né? Vamos fazer limpeza O ship vai estar lá em cima Vamos pra esquerda Destruir essa galera aí Primeiro vamos destruir, né? Vamos destruir essa galera aí primeiro É Pra ficar mais tranquilo Chegando neles Ai E Muito bem Agora vai ficar bem mais tranquilo, né? Ali embaixo eu já tô vendo uma Uma fruta Embaixo já estou vendo uma fruta E Aumentar O ataque Voltando aqui Ó Tem uma Uma queda que Vai dar acesso A essa parte aqui Do subterrâneo Aí Muito bem Haqueia Eu nem me lembro O que é aqui dentro Jade Uma Jade Da descida rápida Manter pressionado pra baixo E pressione o RT no ar Pra executar uma descida rápida Excelente Voltou Aí Pegando o chip A gente descobre ali O A quantidade De itens Eu quero a grana Eu quero a grana Aqui nós já estamos mudando de mapa Subindo aqui É o próximo mapa também Eu tô apertando pelo duplo direto Aqui, ó São dois Oh, não deu tempo Aqui a gente é só pro próximo mapa Né, mas Não dá a volta Tem um Um fertilizante Grande aqui Pra poder entregar pro chão no chão E então ele vai Usar na árvore A gente vai ter acesso a um item Lá Eu acho que é um É um Uma unidade computacional É Unidade computacional Não, né Pra aumentar a quantidade De Engastes De Jade Bom, aí tem que subir primeiro Cadê a subida Tá ali pra frente Aqui Sobe o primeiro Aqui nós já pegamos, né Tá uma cachimbada Isso, tem um pedaço aqui em cima Um pedaço aqui em cima Deu, mãe Que mega vacilo que eu cometi ali Não, né Bagado Tá viajando É uma dessas plataformas aí Só que não são essas Ó, a parte de cima lá Não são essas plataformas aí Provavelmente É essa aqui Isso Isso, isso, isso Muito bem Dá nele Sim, tem um rapaz aqui Errei Não, não foi o suficiente pra Pra executar Pra matar o bicho Muito bem Nós vamos ter uma sala Aqui, não? Vai conectar com o Isso aqui conecta com o A parte de baixo É o atalho Tô pertinho Do Do nó ali Do checkpoint Eita Achei que eu tava Bom, não era essa flecha Que eu queria usar Mas Funcionou, né Funcionou Mais um atalho Aqui Vamos olhar Isso Isso E ali Ali nós temos Vamos ter a semente Componente avançado Um Puzzle Quebra-cabeça Tem que usar Ninfo aqui Só que não é assim Esse cara aqui Tem que estar Pra esse lado aqui Tem que fazer Onde tá marcado Quando eu venho aqui Esse aqui de baixo Vai aparecer Esse aqui de cima Vai aparecer Porque não tem Porque tá escondido E esses dois Vão desaparecer Olha lá A escada é Começa por aqui Aí aparece esse daqui E esse daqui É assim A escada Pra poder chegar ali Na fruta Ó, vai aparecer Os dois ali, ó Isso Fez a escada Ih, fruta Agora é só Coleta Agora é só fazer A mesma coisa Do outro lado Então Se eu vir aqui Vai aparecer Vai aparecer Vai sumir Os dois Que já estão expostos E Vai aparecer Os outros dois Aqui Ó, pronto Eu fiz a escada Tá vendo Vai aparecer Esse E esse E vai sumir Esse O de baixo Aí Muito bem É isso É a semente Semente grande O fertilizante Não é a semente É o fertilizante Que a gente entrega Lá pro chão A árvore Cresce E vai dar acesso Ao Primeiro andar Ali no telhado E se eu Lembro Corretamente É uma unidade Computacional Bom Agora a gente sobe Né Agora a gente sobe Ali pra baixo Talvez tenha Alguma coisa Já pegamos Que é a fruta E Já foi Já foi tudo Mesmo que não tenha sido Tudo Quando a gente Pega o O chip Já esclarece Ali Dá um Pinote Rápido Tá na parte De cima Isso aqui Na parte De cima Aí Nesse Mãe Pega o 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 Hum. Eeeh... Tudo bem, ta ai o próximo, próximo sol. A área de produção, um pouquinho maior esse mapa. Tem uns inimigos meio, meio esquisitos. Vamos até o ponto de controle, o nó. A gente vai lá, aqui ó. Esses inimigos meio que são indestrutivos, só morrem com fogo. Então eu não vou nem perder meu tempo, ai. Eles morrem com fogo, aqui velho. E aí eles morrem. Vamos até o próximo nó, daí a gente volta e entrega o fertilizante pro Conchon. Aí tem que ficar manobrando eles, ó. Ficar manobrando eles pra... Pra eles morrerem no queimado ali. Opa, tirei. Muito antes. Mais ali em cima. Vai. Isso. Excelente. A gente tem um ponto de habilidade, né? Dois pontos de habilidade. Bom, dano. Dano, dano, dano. Carga. Ó, aumento dano de explosão. Ó, aumento dano de explosão. Assim a jade que a gente pegou lá. A descida rápida. Vamos entregar o fertilizante e os dois venenos pra poder aumentar a vida. Entrega. Não tem quest. Entrega. Entrega o fertilizante. Entrega... Ah... 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 Entregou, agora nós vamos meditar e a árvore vai Vai estar maior Olha lá, tem o evento lá na frente Hum 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 Excelente A unidade é a de cima então Permite que os bloqueios precisam, causem dano interno, isso que é legal Vai ter mais, vai ter mais um Inclusive aqui no mapa dá pra ver né 1 barra 3 ali, 2 itens Vamos meditar só pra ver se vai Habilitar alguma coisa Tá aqui Habilitou lá em cima Não, então Vamos voltar pro mapa, eu ia entregar o negócio pra aumentar a vida A gente aumenta a vida antes do boss Volta pro último nó É, antes do boss a gente vai lá e entrega os venenos que tem E inclusive vai ter um veneno aqui também Tá aí Tô 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 vamos ter que fazer antes vamos chegar chegando já, atalho voltou vou ter que destruir mais um desse dispositivo vim para cá errei todos os pés que coisa desagradável ai vim 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 ali em cima vim 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 E aí é esse cara que esse cara não adianta ficar matando né Olá E aí é vai me interromper não é isso não é aqui por cima E aí Venha 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 Excelente Ah Tem que dar uma volta E por cima Excelente Agora dá para hackear esse cara E vai ter mais um vai ter mais um Muito bem E um miniboy cara O miniboy ele é Diguinho já tinha miniboy Vou mentir não Aqui Que que é aquele pedaço de mapa ali que tá Ah é porque É eu não entrei eu não cheguei a entrar E tem um pedaço de mapa aqui Aqui é a porta Aqui é a porta Aqui é a porta né Uuuuuh Olha esses arqueiros malditos Vai vir mais um Mais uma marretada Aí Olha esses arqueiros malditos Eu não vou parar para matar eles aqui Ai Pelo visto Pelo visto eu não tenho opção Eita Beleza Acertei Corre 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 Acertei 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 Devia ter concentrado em destruir esse treco aí do meio né? Mas agora que tá aqui Mas agora que tá aqui Tá aqui Esse golpe É um negócio Morri? Não Eu não morri mas Tem um pedaço ali ainda né? Pro outro lado ó Ali na direita tem um pedação Não Foi direto E Isso aqui Ahn É obrigatório para poder destravar troféu tá? Então tem que vir aqui pegar isso Tem que vir aqui pegar antes de matar o boss Ele tem que usar isso aí no boss É uma conquista Se matar o boss sem usar isso aí nele Vai perder a conquista e vai ter que fazer de novo Tem que matar ele de novo Agora nós vamos Vamos descer né? Bem ali tá dizendo que tem uma Uma queda Vou esperar o As duas marretadas Quer dizer que tem uma passagem ali na frente Tem, tem, tem Uuuuuh Vacilei e não consegui pegar o negócio né? Não tem problema não A gente volta depois Foi Foi? Abriu o atalho Abriu o atalho E isso foi na frente Componente básico Ahn 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 Eu vi tudo errado ali velho Ixi O mapa tá me punindo É É... Muito atrasado né? Morre aí Aqui Abre o atalho Olha lá Eu vou ter que voltar pra poder Pegar os Esses... Os cachimps de volta Porque... Vai ter um miniboss ali ó A habilidade Aumento aqui Um outro tipo de... 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 De magia né? Estilo de magia Vai Opa não medita É... Minha vida tá... Minha vida não tá muito... Agradável não É... Eita... Tomando dano... Tomando pipoco da escada Errando os parry Ai... É... O miniboss ele tá bem aqui velho Tomo de lança Ele é meio complicado velho O chip É... Isso aqui não tem jeito Ele é hostil Ai... O chip não tem jeito Ele é hostil Olhado pra ver o que tem aqui na frente Tem... Tem um baúzinho ó... Componente básico Opa vai vir o terceiro Vai vir o terceiro Ai... Morreu... Tem um atalho pro mapa de baixo Tem um atalho pro mapa de baixo Ó... Conectura elevada pro mapa de baixo velho Então... Dá pra dar a volta ali Vamos dar uma olhada Isso... Eu vou... Subir ali cara Pra poder... Ver se eu desligo esse... Essa onda de calor ai Eita... Queimou um tiquinho Ai... Ai... Agora acertei Só com o dinheiro O dinheiro Ixi... Errei tudo Mas vamos sair aqui e sair Ai... Ai... Pronto... Acabou... Acabou... A perturbação... Tá bem aqui em cima ó... Vamos no miniboss... Vamos no miniboss... Vai pra cima e você vai pro chefe Acredito eu Limpa antes primeiro Errando velho esse cara Cabelo resíduo Tá ai pronto Isso ai é um dos... Os venenos Miniboss tá por aqui Tá nessa sala né... Oh... Tá errado aqui Tá ali ali embaixo Vamos pegar o atalho... Isso... Porque ai dá pra poder vir sempre por trás dele No caso de... De óbito né... Vamos ver... Vamos ver se... Vamos ver... Um... Hum... Eu tentei fazer o... o... o contra golpe Mas não deu muito certo Eu não gosto de defender isso aí Eu sempre tô empurrado nessa estocada dele aí O jogo era só um talismão nele e já era Até que foi mais fácil do que eu imaginei Mas ele é meio chatinho, com certeza Jade de foco Muito bem Mas tem um pedaço ali pra poder ver Mas O principal tem um baúzinho Tem um baúzinho que ficou lá pra trás e tal Eu vacilei lá do outro lado Sobe Já veio aqui pra esse canto E É aqui É o baúzinho ali que ficou faltando Dá a volta Tá tudo aberto Ai, aqui não tem atalho Problema não A gente pega uma graninha Ai, acabou as flechas vai Acabou as flechas Mas agora não tem Não tem aquele calor Aquele fogo perturbando Mas é mais fácil de navegar E descendo aqui É um componente básico Mas tá valendo Vamos pra subir? Eu fiquei tentado a dar uma borrachada naquele cara ali Ah, eu arralei não Vamos E E E Excelente É agora que É a luta né É a boss fight que vai ficar O próximo vídeo Nós vamos entregar o ship Ó, ó, ó A espada Nós vamos fazer Entregar O ship Volta lá no pavil... Ó, já O cara que ele pegou Aí Bota lá no pavilhão E Vamos entregar o ship Ver o que ficou faltando lá Se ficou faltando alguma coisa E Desde lá de baixo, né É, desde lá de baixo, ó Prisão A sala de máquinas Aí sobe Sobe Foi tudo, ó Pegou tudo Todos os itens Mini boss Tudo E é claro ali em cima Falta o O boss Mas esse boss a gente Rebenta no próximo vídeo Um abração Falou Tchau 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 Tchau